Agora as últimas notícias na Câmara Legislativa, a CPI dos Atos Terroristas foi aberta no dia 18 de janeiro e amanhã, 2 de março, quero ouvir os primeiros depoimentos sobre os ataques de 8 de janeiro no centro da capital. Seguindo a CPI, estão agendados os depoimentos de Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança do GDF, e de Marília Ferreira Alencar, ex-subsecretária de Inteligência. Na próxima semana, a CPI quer ouvir Anderson Torres, ex-secretário de Segurança que está preso desde 14 de janeiro. Mas para isso, a Câmara Legislativa precisa dar autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido foi feito ao ministro e Alexandre de Moraes já intimou a defesa de Torres para se manifestar. Os advogados têm prazo de 48 horas para isso. Depois, o ministro Alexandre de Torres decide se Anderson Torres vai ou não à CPI. Ministro Alexandre de Moraes. Vários animais foram encontrados mortos em um terreno no Gama, perto da UNB. Segundo os moradores, são cerca de 10 cachorros e gatos mortos que estavam dentro de sacolas plásticas. Os moradores contaram que desconfiaram que os animais foram descartados por alguma clínica veterinária, já que havia seringas e alguns animais que estavam com curativos. A delegacia do Gama está investigando esse caso. Aqui nas redes sociais, o Aurílio diz uma situação que se repete pelo DF. Antônio, enquanto em vários lugares a luz fica acesa durante o dia, no Paraná Parque elas ficam apagadas à noite. A Simone está sugerindo usar o dinheiro dos cartões para a saúde, mas a Simone, esse dinheiro vai para pagar os ônibus. Boa noite Antônio, o governo vai confiscar o dinheiro do trabalhador para repassar as empresas de ônibus? Cadê a justiça que não vê isso? Diz o José Luiz. Essa é a discussão, né? A eliminação pública do Jardim Mangueiral, isso aqui eu já li também do Marcelo Lima, reclamando lá do Mangueiral. O César está dizendo. Boa noite Antônio, o governo diz. Como os supermercados vão pesar legumes e verduras sem as sacolinhas transparentes, César, essas coisas vão ter mesmo todas que mudar, porque não pode mais a sacolinha, né? Deixa eu ver novas imagens ao vivo de Vicente Pires, com a doutora rompida aí na Rua 7, equipes já trabalhando o que deve seguir noite adentro. O fornecimento de água teve que ser cortado aí também. Obrigado pela companhia de todas as noites, meus amigos. Um abraço, até amanhã. The Masked Singer Brasil desembarcou em Brasília com a presença de uma diva, Capivara, a legítima representante do DF. Amanhã, venha conhecer e tirar uma foto com a nossa Capivara. The Masked Singer Brasil.